Pra ficar bem bonito Todo mundo com a mãozinha aqui em cima Pode soltar a música, maestro Assim vai ficar lindo, galera, vai lá Alô, Belém do Paró Imagino nós dois na mesma cama Te imagino dizendo que me ama Imagino o teu corpo sobre o meu E me lembro do calor dos braços teus Imagino minha boca procurando Feito louca por você Namorado, prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste, insiste Enxerga perto de mim Imagino que nem você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando e escomandando a solidão Agora vocês! Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste, insiste E quando a saudade insiste, insiste Enxerga perto de mim E se a saudade insiste, insiste Tando da solidão E se a saudade insiste, insiste E se a saudade insiste se cher Obrigado.